Muito obrigado, eu também. Talvez... É melhor, é melhor, é melhor. Umas imagens... Peço desculpa, adiantem-me. Faz mal. E eu, para já, pronto, queria começar por agradecer o desafio dos colegas do CIAC para ir apresentar especificamente estas duas realizações, que, de certa forma, consubstanciam aquilo que tem sido um pouco também da minha atividade, que é esta de cruzar a teoria com a poésis. Portanto, por um lado, esta vontade, esta focação também do ponto de vista de investigação, articulada com aquela outra vertente que me acompanha desde sempre, que, neste caso, se concretiza na criação dramatúrgica e também na criação musical. Eu ia começar pelo Menino de Sua Avó e já agora fazemos também uma espécie de convite. Não é uma espécie, é um convite mesmo, só que a alguns quilómetros de distância. Porque, ontem mesmo, o espetáculo Menino de Sua Avó repôs no Teatro Barraca, no Teatro de Cine e Arte, e fizemos o lançamento da segunda edição do texto Menino de Sua Avó. A primeira edição esgotou com a ida do espetáculo ao Brasil e, precisamente, a editora é também uma nossa querida colega do CIAC, a Luísa Monteiro, e também estudiosa na investigação pessoana, de modo que estas múltiplas cumplicidades que estes projetos podem propiciar. Para ir ilustrando, no fundo, enquanto eu vou falando, talvez fosse interessante mostrar algumas imagens, mas o fotógrafo Pedro Soares fez uma reportagem muito exaustiva do espetáculo, o espetáculo... Vamos agora ver que isto reage, não? Ele deve ter o seu tempo. Pois, exatamente. Menino de Sua Avó resulta de uma sinergia, daqueles momentos felizes que acontecem de encontro entre mim e a atriz e a cidadora Maria do Céu Guerra, na sequência dela ter feito um papel, aliás, premiado, da Dona Maria Alouca, uma peça de um autor brasileiro, António Cunha. Eu, na altura, um dia que fui assistir ao espetáculo, na conversa no próprio bar, falei com a Céu e dizendo eu gostaria de escrever um dia sobre uma louca, mas não esta. E ela, então, mas que louca é? E eu disse, olha, é a avó, portanto, pessoa que nunca ninguém trouxe para a literatura e para o teatro. E ela, ainda por mais, chama-se Dionísia, não é? Com o nome do Deus do teatro. E, de facto, há uma importância, ontem, tivemos uma sessão tão boa no Bar na Barraca, no lançamento do livro, a Luísa foi uma das oradoras, em que, precisamente, também destacou questões, inclusive, que eu desconhecia na ligação entre pessoa e a avó. Mas esta personagem que nós vemos em algumas fotografias, não é, de uma mulher alienada, mas que acompanhou toda a vida, ou, no fundo, em momentos da vida de Françoa, ou seja, quando Françoa nasce a avó, já vive na casa de família, portanto, ela era a mãe do pai, o pai que morreu, como sabem, muito cedo, não é? E, quando Françoa regressa após a sua permanência na África do Sul, ele volta a viver com as tias e com a avó Dionísia. A avó Dionísia falece, tendo Françoa 18 para 19 anos, é curioso que, não sendo rica, a avó Dionísia lega-lhe algum dinheiro, deixa uma herança ao neto, herança que ele vai utilizar para abrir a sua primeira tipografia, a sua primeira aventura editorial em índice, não é? Que depois entra em falência, mas tem um período curto de atividade, graças aos dinheiros deixados pela avó Dionísia. Outro pormenor também muito significativo é o facto, e estou-vos a falar, digamos, de elementos de ordem biográfica, factual, que nós conhecemos, que permitiram, depois, sustentar o trabalho da ficção, da construção desta peça em sete encontros, não é? Um dueto para dois atores. O facto de ser ele, Françoa, que anuncia da imprensa a morte da sua avó. É muito significativo, dá-nos também a ligação afetiva muito forte que Françoa tinha com a sua avó, essa avó que lhe metia medo quando ele era criança, que ele se assustava, não é? Com as crises, com os acertos da sua avó louca. É evidente que... E depois, outro aspecto também muito significativo, o facto de, quando Françoa morre, é sepultado no janzigo da avó Dionísio. Ou seja, eles continuam a fazer companhia um ao outro, post-mortem. Isso foi desde logo... E, pronto, isso só se separa, digamos assim, quando Françoa, os seus restos mortais, são trasladados para o Mosteiro dos Jeróimos. Isso deu-me logo de início a questão, bom, ao escrever esta peça, não pode terminar na vida física de cada um, porque eles continuam a fazer companhia um ao outro, de uma maneira ou de outra, por isso a peça tem sete encontros, mas só nos dois encontros primeiros é que ambos estão vivos, não é? Primeiro, depois, no terceiro, já ela morreu e ele vai tendo uns encontros com a avó, e, portanto, e nos encontros finais já estão os outros, já estamos do outro lado, não é? Não vos quero levantar o véu da última cena, mas só vos digo que a avó vai visitar o neto aos Jerónimos. Pronto, é o último encontro dos dois, na atualidade, não é? E, de facto, isto também só foi possível, como vos digo, por este entusiasmo partilhado, o teatro é uma arte de autorias múltiplas e é tão mais exaltante quanto os autores implicados, não é? Estão, de facto, dentro de uma sintonia, de uma partilha muito vivas. E aqui aconteceu, não só com Maria do Céu Guerra, mas também com o ator Adéry Clopes, que interpreta o... Eu agora não viado aí, não é? Estou na conversa e não é já. Agora podíamos ir inventar algumas coisas. Sim, sim. Como podem ver, através das imagens, esta sucessão de imagens vai acompanhando desde o início do espetáculo. O espetáculo explora muito, do ponto de vista cenográfico, a cenografia. Eu estava a falar da equipa e aproveito já, pronto, para falar disso. A cenografia e os figurinos são do José Costa Reis, que trabalhou muito uma virtualidade através de projeções. A casa familiar aparece-nos, por exemplo, nesta primeira cena, aparece-nos através dessas projeções que nos dão as paredes, que nos dão, por exemplo, as fotos, o lustre, etc. E cada espaço vai sendo assinalado por este trabalho de projeção. A cenografia, no fundo, trabalha muito a questão virtual. O percurso também acompanha tempos diferentes. Por exemplo, aqui nós temos uma primeira cena em que o Fernando Pessoa regressou recentemente da África do Sul. É um Fernando Pessoa jovem. É um desafio grande para o ator que faz este papel, porque ele vai ter de acompanhar diferentes momentos de vida de Fernando Pessoa, até à sua morte, pois, é evidente, quando eles estão do outro lado, terminam os problemas da semelhança, não é? Mas há algum cuidado neste sentido de observarmos ou sentimos o tempo a passar por aquelas personagens. A relação, precisamente, da escrita e da avó, nós sabemos, por exemplo, que neste momento de convívio com a sua avó é um momento em que o Fernando Pessoa escreve muito acerca da loucura, os seus textos de reflexão sobre a loucura, sobre o gênio, sobre a criação e a insanidade. E, ao mesmo tempo, as dúvidas que o assalto há acerca da sua própria configuração mental, psíquica, que passam, naturalmente, também por esta presença, uma presença perturbadora, mas também uma presença terna e inspiradora, não é? E que, aqui, no fundo, como vos digo, esta ficção do menino de sua avó, que, naturalmente, brinca com o poema muito conhecido do menino de sua mãe, mas, simultaneamente, também com uma particularidade no percurso da Maria do Céu e da Barraca, porque ela, há 25 anos, fez um espetáculo, o menino de sua mãe, com o texto de Fernando Pessoa, em que, pela primeira vez, apresentou a Carta da Corcunda para o Serraideiro, o único texto que até hoje conhecemos em que, portanto, a pessoa assina sob um heterónimo feminino, por exemplo, nós não tínhamos mais nenhum outro texto assinado pela Maria José, não é? Mas, de facto, Maria José é, até este momento, o único heterónimo feminino, a mercê desse texto magnífico, não obstante a sua brevidade, e que foi, pela primeira vez, relado no teatro. É interessante porque é um texto, a Carta da Corcunda para o Serraideiro, o Fernando Pessoa não fala dela como um texto para teatro, não diz, não fala sobre o seu endereço, não é? Mas, ele foi imediatamente descoberto para o teatro, a seguir à sua identificação no espólio pela teza Rita Lopes. A Carta da Maria do Céu Guerra. E, portanto, ou seja, há aqui um conjunto de elementos que a construção, de um lado do texto dramático e, por outro, da sua realização cénica, trabalha tanto ao nível do imaginário pessoano, que nós procuramos potenciar através de elementos como, por exemplo, da poesia de Alexandra Santos, que é o heterónimo juvenil que escrevia em inglês e que é contemporâneo do convívio de Fernando Pessoa com a sua avó. E, inclusive, há um texto que a avó Dionísia diz em cena que diz respeito, precisamente, a um destes poemas sobre a loucura que Alexandra Santos escreveu em inglês e que, naturalmente, aparece através da tradução editada da Luísa Freire, e que houve esta brincadeira, este jogo de ela fazer um recital em Rilha Foltos. Portanto, algum segundo encontro passa-se quando a avó está internada em Rilha Foltos. Também é uma situação histórica. A avó Dionísia passou algumas temporadas no antigo nome do Hospital Miguel de Bombarda, não é? E Fernando Pessoa vai visitar a avó. Aqui ainda estamos, como vos digo, esta reportagem é muito exaustiva. Portanto, ela segue quase a par e passo a movimentação dos atores, ainda diz respeito ao primeiro encontro. Mas, dizer-vos também que é um espetáculo que continua disponível e gostaríamos também, os seus responsáveis, de ele girar mais ainda pelo país, não obstante já ter tido duas viagens ao Brasil, foi a alguns pontos do norte do país, não veio ainda aqui ao sul, não veio ao sul, não. Vai continuar a ter uma carreira ainda de mais um mês e pouco em Lisboa, na barraca, depois estará algum tempo no Porto. Mas, dizer-vos que, no fundo, o Ninho e sua avó resulta, de facto, deste cruzamento. O cruzamento entre uma paixão, que é uma paixão partilhada também pelo músico que criou, digamos, as partituras para este espetáculo, o mestre Vitorino de Almeida, António Vitorino de Almeida. E estas paixões partilhadas em todo o universo pessoano e, ao mesmo tempo, também a possibilidade de nós reinventarmos através daquilo que conhecemos dele. O Fernando Pessoa humorista, ontem a Luísa destacava muito esta questão do Fernando Pessoa, que é o gosto de ser ator, ator para com os seus amigos, para com os seus familiares. Um Fernando Pessoa que não é aquela imagem, por vezes, que nos faz andar de uma figura cisuda, não é? E apenas meditabunda, introspectiva, seria naturalmente introspectivo, mas era também alguém que cultivava esta dimensão de persona teatral. E que, muito sua avó, me esqueci precisamente do nome também da sua avó, como ela diz, o meu nome é a Dionísio, o meu nome é o Deus do teatro, não se põe um Deus fora de casa, não é? Portanto, quando ela não quer ir para a Rilha Fogos, não é? Portanto, uma passagem brevíssima, porque os minutos são escassos, para vos falar de outra realização sobre o signo de Pessoa, que explora, digamos, uma outra vertente também que eu gosto de cultivar, que é uma vertente musical. Aqui, remonta, já há alguns anos atrás, desta vontade de explorar a musicalidade da poesia pessoana, e a qualquer coisa que não é de maneira alguma original, é evidente que ela foi uma descoberta relativamente tardia, do ponto de vista da própria relação entre a poesia e a música em Portugal. Se pensarmos, por exemplo, que a primeira canção, se excetoarmos as canções dos anos 40, de Fernando Lopes Graça, portanto, no domínio da criação erudita, digamos assim, feitas três ou quatro canções a partir de poemas de Fernando Pessoa, para Soprano. A primeira canção que todos nós sabemos trautear, mas data de 1952, é o único comboio descendente do José Afonso, que está integrado no álbum, vou ser como uma toupeira. É a primeira canção que é feita a partir de um poema de Fernando Pessoa, em 1952. É bastante tarde, não é? Se pensarmos, por exemplo, que a Mala nunca cantou nenhum poema de Fernando Pessoa. Cantou tantos poetas, não é? Depois, no ano seguinte, no Brasil, dá-se a gravação também do Não Digas Nada, pelos secos e molhados, o Neymar de Grosso, vocalista. É interessante esta entrada, o José Afonso e o Neymar de Grosso, não é? No tempo final e no Brasil. Depois daí, há realmente um historial, pronto, só isso daria-se a uma palestra, um curso. Mas o piano em pessoa, basicamente, resulta desta conjugação. Por um lado, da consciência de que o piano é um instrumento muito presente no texto de Solano. Não só na poesia, mas também na prosa. Se pensarmos no livro do Desassossego. Há também elementos biográficos sobre isso. O facto de Fernando Pessoa ter vivido com vizinhos que tocavam piano, vizinhas que aprendiam piano. Soube-se, recentemente, que ele próprio também gostava de dar os seus toques no teclado. E daí, juntou-se esta situação. Por um lado, esta parceria entre mim e um pianista, o António Neves da Silva, que é meu colega na Escócia do Teatro e Cinema. Ou seja, não é só a questão do oportunismo de ter o colega pianista. Não é só oportunismo. Mas sim, precisamente, porque o piano tem esta relevância dentro do universo de Solano. Por outro lado, o facto de ter, ao longo do tempo, reunido composições dos mais diversos estilos, a partir de poemas de Fernando Pessoa, em português, em inglês e em francês, nas línguas que ele escreveu. Alguns desses temas pertenceram a peças de teatro. Por exemplo, duas delas foram agora reeditadas no Brasil, com esta capa que não é muito meu agrado, mas os dois dramas contém-se a ouvir no Odro Marítimo, que foi publicado pelas Escrituras e Editoras de São Paulo. Alguns desses temas musicais fazem parte destas peças, e que agora foram recriados a partir desta minha dupla com o António Neves da Silva. Se tiver a paixão de apertá-lo, eu tenho um tema de cerca de três minutos, minha boneca que tem, que é o poema de namoro de Fernando Pessoa, que ele escreveu a Ofélia Queiroz, que eu transformei em uma espécie de chorinho, com a colaboração do António Neves da Silva. Portanto, vamos ouvir? Sim, vamos tomar os três minutos. Sim, vamos tomar os três minutos. Então, agradeço a vossa generosidade. Vou tirar aqui a minha querida Ceu e o Adérito. E nós temos isto aqui alguns, não é? Não. É este, não é? Isto é o nosso último concerto, que foi na sala principal do Teatro da Trindade. Portanto, este Piano em Pessoa tem tido a sua receptividade. Isto é a filmagem do Luís Santo Vaz, que editou este clipe. Vamos ver se os possamos mais... Fiquei doido, fiquei tonto. Meus beijos foram sem ponto. Apeteia contra mim. Aconcheguei em meus braços. Em brilhaguei-me de abraços. Fiquei tondo e foi assim. Sua boca salva flores. Monequinha, meus amores. E eu, por essa, que tem pra cima, Pra cima, os parela sabe. E tantos beijos pra dar-me. Quando o seu dedo tá me dando. Ah, que tontura e que foco. Se estou perto dela é logo. Uma pressa em meu olhar. Uma música em minha alma. Perdida de toda a calma. E eu sei a querer achar. Dá-me beijos, dá-me tantos. Criado nos teus encantos. Preço-lhe os braços teus. Eu não sinto a própria vida. Nem minha alma perdida. No azul amor dos teus céus. Não descanso, não projeto. Nada acerto sempre inquieto. Quando te não beijo amor. Por te beijar esse beijo. Por não vencer o desejo. Nem o meu beijo melhor. Dá-me beijos, dá-me tantos. Quem ligado nos teus encantos. Peço-lhe os braços teus. Eu não sinto a própria vida. Nem minha alma perdida. No azul amor dos teus céus. No azul amor dos teus céus. Ela sai-me e tantos beijos para dar-me. Quantos eu lhe adoro também. 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 Os colegas do CIAC foram entusiastas deste projeto. De tal forma que nós estriámos na aula magna da Universidade de Barcelona, em Buxique. No encontro pessoano em outubro de 2012. Com o apoio, precisamente, do CIAC. E continuamos aqui nesta nossa demanda. Esperamos ter, entretanto, o apoio, vou fazer sigas, não é? Da Fundação Monte Pio, que nos vai financiar o nosso primeiro CT. Com este repertório. É uma escolha mais. Muito bem. Obrigado. Obrigado.